As expedições de Josh Bernstein Já ouviu aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Bem no auge do domínio romano, isso era verdade, Roma era o centro do império. Mas isso também vale para os gladiadores, pois essa cidade e seu mundialmente famoso Coliseu era o palco máximo para os combates desses guerreiros. Ao ouvir a palavra gladiador, a maioria das pessoas pensa em filmes como Spartacus, onde para viver, escravos endurecidos pela batalha tinham de lutar até a morte. Contudo, evidências descobertas recentemente sugerem que esses guerreiros selvagens eram muito mais do que Hollywood nos faz acreditar. Eu quero descobrir como os gladiadores realmente eram, como viviam e como morriam. E as respostas podem surpreendê-lo. Roma emergiu em 509 a.C. como um estado agressivo e expansionista, que acabou conquistando todo o sul da Europa, o Oriente Médio e o Norte da África antes de se tornar o maior e mais poderoso império do mundo. Apesar do colapso do império em 476 d.C., língua, arquitetura, arte e lei romanas ainda influenciam a sociedade atual. Esta academia, ou LUDOS, treina homens para lutar como se lutava há 2.000 anos o esporte mais famoso da Roma Antiga. Uau, impressionante. É uma bela seleção de armas de destruição, não acha? Ah, um tridente e a rede. E a rede, que está em todos os filmes de gladiadores. O tridente é usado para golpear. E o ideal é usar a rede ao mesmo tempo. Isto é uma sica. Sica é de onde vem a palavra assassino. Em italiano, vem de sicário. E como você usaria? Ah, numa esquina. Com o comando. É? Sério? É. E esse é o gládio, não é? É, esse é o gládio típico. E daqui veio a palavra gladiador? Isso mesmo. Vem da própria espada. Já que o fio é rombudo, quando você bate um contra o outro... Olha só que legal. Que som legal, né? Bom. Imagine-se na arena, olhando para baixo. Dá para imaginar o som... ecoando. Para dar um efeito dramático. Isso mesmo. Ah, os elmos. É a parte favorita de todos. Muitas opções. Qual você escolheria? Vou escolher esse aqui. Parece bem mal. Ah, nossa. Tem que ser pesado, hein? Ah, gostei. Parece intimidador. Parece intimidador. É olhar. São os olhos. É por isso. O que acha? Colbe bem? Está bem justo. E definitivamente a visão fica bem limitada. Que tal o peso? Ah, o pescoço tem que ser forte. É justamente isso. Ninguém podia escolher um elmo qualquer para usar especificamente, porque você tinha de ser grandalhão para usar este. Agora imagine isso junto com o escudo. Você tem o gládio, tem a sua armadura, as suas grevas, e você está lutando num dia quente em Roma, em uma arena. A cabeça não cozinharia aqui dentro? Com certeza. E tem mais uma coisa. O que você está sentindo? Eu não respiro. É exatamente isso. Todos os elmos que estão aqui foram projetados com prós e contras. Agora você vai ver dois gladiadores lutando, como lutavam na Roma Antiga. Que os jogos comecem. É isso aí. Saludos. Abre. Nossa, que rápido. É incrível. Apesar do tamanho das armas, conseguem ser velozes. Alex, a luta vai sempre até a morte? Não, não, não. De jeito nenhum. Havia várias lutas. Para desarmar um homem, só até tirar sangue ou até a morte, é claro, que é a mais conhecida. Entendi. Alex me conta que durante o governo de determinados imperadores, até 90% das lutas terminavam sem mortes. Na maioria dos casos, se os dois gladiadores lutassem corajosamente, ambos deixariam a arena vivos. Esse foi um bom golpe. É, bom mesmo. Acabou. Agora sim, terminou. Pinófilo. Não. Ele está fazendo o chamado Aguilocúcio em latim e está perguntando, lutei bem o suficiente? Mereço a vida ou a morte? Bom, como você é o convidado de honra, nós... Passa assim para vida ou morte? Não, o polegar para cima. Na Roma Antiga, era quando você via uma mulher linda passando, dava que ele a subiu e fazia assim, que era um símbolo fálico. Então, para isso, não dá. É, eu achei que fosse... ele vive. Pois é, no cinema eles fazem isso. O movimento que se fazia era estender a mão ou você punha para baixo para a morte. Assim ou assim. O que vai acontecer? Joshicus? Eu acho que Joshicus fica com vida. Então, vida será. Joshicus está de bom humor hoje. É uma surpresa descobrir que alguns perdedores deixavam a arena com vida. Mas se os treinadores davam valor à vida dos gladiadores, eu quero saber como eles viviam. Hollywood quer que acreditemos que era em gaiolas e péssimas condições. Mas, para ver a verdade, estou indo para o Ludus Magnus. Construído originalmente pelo imperador Domiciano entre 81 e 96 d.C., o Ludus Magnus era o maior dentre quatro centros de treinamento e residências de gladiadores em Roma. Darius! Oi, Josh. Combinei de me encontrar com Darius Aria, especialista em cultura romana antiga, para aprender como era a vida para os gladiadores que moravam aqui. Aqui estamos no chão da arena. Tá bom. E ela foi apenas parcialmente escavada, mas já dá para ter uma ideia de que era bem grande. Você vai ter que imaginar muitos gladiadores lutando, treinando, aprimorando o seu desempenho. Construído à sombra do Coliseu, este local era o lar dos melhores gladiadores de Roma. Na sociedade rigorosamente hierárquica de Roma, esses guerreiros existiam para divertir os aristocratas ricos e abastados, oficiais do governo e militares de alta patente. Oficialmente tratados como escravos, meras propriedades, os gladiadores ficavam no final da classe mais baixa. Este era um quarto de gladiador. Era. Acreditamos que ele podia acomodar quatro ou talvez cinco camas. Uhum. Algum deles tinha um quarto individual? Isso dependia muito do seu status, quanto você faturava para o seu dono. Sim, então quanto maior o seu status, melhores as suas acomodações aqui. É, se você fosse mesmo um mega astro, poderia ter um desse só para você. Mas enquanto os gladiadores estavam treinando, não só no Ludo dos Magnos, mas em qualquer escola, podiam se divertir? Sim, eles recebiam uma mesada e podiam gastar essa mesada, se embebedando, gastar com prostitutas. E se tivessem bastante status, podiam ir até as termas e fazer uma massagem, relaxar. Eles podiam sair? Tinham uma certa liberdade de movimento e podiam ir a outras partes da cidade. Isso era possível. Mas aí, no final do evento, ou no final do dia, eles tinham que voltar para cá. Eles ainda pertenciam a alguém e esse alguém queria saber onde estavam e seguir seus movimentos. A imagem conhecida do gladiador como um bárbaro do mal, rapidamente está sendo substituída por aquela de um guerreiro bem treinado que colhia os benefícios do sucesso. Agora estou indo para o sul, para Pompeia, uma cidade mergulhada em história gladiatória. Foi aqui que o primeiro anfiteatro foi construído, por volta de 80 a.C. E espero que, vindo aqui, eu possa entender melhor quem eram esses gladiadores. A explosão do Vesúvio em 79 d.C. criou, de fato, uma cápsula do tempo. Uma janela para o mundo dos moradores de Pompeia. Uma das coisas que encontramos aqui, que é muito interessante, são listas com os nomes dos gladiadores que treinavam aqui. E essas listas são importantes porque confirmam para nós que alguns dos gladiadores, ao invés de serem escravos, eram, na verdade, homens livres e cidadãos romanos. Achei que todos os gladiadores fossem escravos. Não, a maioria dos gladiadores eram escravos, mas uma quantidade bem grande, talvez até um terço deles eram cidadãos. Eles voluntariamente abriam mão de sua liberdade por vários anos para serem gladiadores. Porque eles queriam ser? Queriam ser gladiadores, sim. Havia aqueles atraídos pela fama, atraídos pela emoção, pela violência, atraídos pelo aplauso, e, em alguns casos, até atraídos pelo dinheiro. Arqueólogos encontraram sinais do status de celebridade dos gladiadores por toda Pompeia. Sabe, as ruas de Pompeia estão repletas de pinturas, como essas aí, anunciando eleições ou os próximos eventos gladiatórios. É onde podemos ver evidências do motivo do culto à celebridade dos gladiadores. Isso seria como um outdoor na rua principal? Sim. E eles eram trocados regularmente. Exato. E eles nos dão muitas informações sobre a quantidade de lutadores que costumavam lutar em um evento. Geralmente eram 20 duplas. Incrível. Mas fica claro que a vida como gladiador oferecia um certo renome. Ah! À medida que continuamos a visitar esta cidade, vejo como os cidadãos de Pompeia davam aos seus gladiadores um status cult. Ele estava mesmo forçando muito a vara. Queria se tornar gladiador. Era um modo selvagem e nada respeitável de conquistar status na sociedade romana. E até mesmo um interesse excessivo pelos gladiadores equivalia a forçar muito a vara. Então o gladiador, de certo modo, ocupava dois papéis diferentes. Por um lado, você era corajoso. E isso dava a você uma certa alta. Certo. Que as pessoas respeitavam. É, mas ao mesmo tempo, você era meio que inferior às prostitutas. Com certeza. Os desenhos e registros deixados pelos fãs em Pompeia revelam uma atmosfera tão emocionante ao ponto de homens livres estarem dispostos a viver como escravos para fazer parte dela. Isso está bem longe dos guerreiros abatidos que os filmes de Hollywood retratam. Até agora, ainda não descobri nenhum registro dos próprios gladiadores. Mas tudo isso está para mudar. Estou a caminho da cidade romana de Éfeso, na Turquia. Foi lá que os arqueólogos recentemente fizeram uma descoberta surpreendente. Um cemitério enorme que pode conter os ossos de gladiadores. Um cemitério enorme que pode conter os ossos de verdade.